Um representante dos separatistas pró-Rússia classificou de inútil a resistência das forças ucranianas nas cidades de Lizichansk e Severodonetsk, as últimas zonas da região de Lugansk que ainda não estão sob controle de Moscou e seus aliados. Sua resistência é inútil. Acho que com o ritmo que nossas tropas ganharam agora, podemos dizer que em um futuro próximo o território de Lugansk será liberado. O porta-voz afirmou que Lizichansk está praticamente cercada e as forças russas e separatistas bloquearam a principal estrada de abastecimento que liga a cidade a Bakhmut. Os separatistas anunciaram na quarta-feira o cerco das localidades de Zolot e Rysk mais ao sul. Nesta quinta-feira, o governador de Lugansk disse que as tropas ucranianas perderam o controle de duas localidades na região do Dombáss. Luskutivka e Rai Oleksandrivka ficam à sudeste de Lizichansk. Com a captura, as tropas russas conseguiram avançar ainda mais no Dombáss, onde parecem estar perto de cercar os dois núcleos urbanos de Severodonetsk e Lizichansk, separados pelo Rio do Anete.